Chegando ao vivo com a informação pra você, um tiroteio no Jardim do Cerrado, em Goiânia. Três homens que tinham invadido um condomínio residencial, entraram em confronto com a polícia. Qual foi o resultado dessa história aí, ó Divino? Conta pra gente. Ô Luares, essas três pessoas chegaram ao condomínio ali, no Jardim do Cerrado 7. Um homem, uma mulher e também um menor, de 15 anos de idade. Chegaram com a intenção de invadir uma casa e matar uma família. Tem tráfico de drogas no meio dessa história. Só que aí o COD chegou e houve um confronto. Houve troca de tiros. Vamos conversar com o Major Castanheira, que vai trazer mais detalhes pra gente aí dessa ocorrência. Boa tarde, Major. Vocês estavam nas proximidades porque vocês estavam atuando ali na festa de Trindade. Exatamente. Nossas equipes do Comando de Operações de Divisas realizavam um patrulhamento na região de Trindade, reforçando o policiamento ali da festa. Quando tomou conhecimento dessa tentativa de homicídio, dessa guerra entre organizações criminosas, intervimos fortemente, confrontando com esse trio que tentou invadir um condomínio no Jardim do Cerrado 7. Esses indivíduos, na nossa tentativa de abordagem, reagiram, a tentativa reagiram com disparos de arma de fogo e todos eles vieram à óbita. Essas pessoas invadiram essa casa com a intenção de matar a família. A gente está falando de um pai, de uma mãe, de uma criança pequena. Possivelmente por conta de dívidas do tráfico, tráfico, falando de uma briga de facções. Nós acreditamos que essa seja uma dívida relacionada ao tráfico de drogas, relacionada a essa guerra de facções que envolve aquela região. É importante destacar que um dos indivíduos, apesar da pouca idade, já respondia pelo crime de latrocínio e exercia uma função importante dentro da organização criminosa, que era justamente de executar rivais da organização que ele pertencia. Major Caçanheira, do COD, muito obrigado pela entrevista. Volto com você aí no estúdio, Loares. É aquela história, né, gente? O camarada, quando entra no mundo do crime, ele sabe o que espera por ele. É cadeia ou é cemitério? É o risco que ele corre quando entra no mundo do crime. Agora, ô divino, pelo que a polícia já sabe, esse pessoal pretendia o quê? Invadir o apartamento? Era isso? O Loares está perguntando que a intenção deles era realmente invadir a casa e matar essa família. Com certeza. Eles invadiram esse condomínio residencial que fica no Jardim de Serrado 7. Eles conseguiram adentrar o apartamento. Nesse apartamento, ele encontrou um casal, que pelo menos o homem, a gente sabe que é criminoso, e estava acompanhado de uma criança. Então, chamou a atenção, né, que eram dois homens e uma mulher que invadiram esse condomínio residencial com a intenção clara de matar. O indivíduo, na tentativa de fuga, ele pulou do segundo andar, né, e conseguiu, ainda que baleado, ele conseguiu evadir. E aí, posteriormente, teve a intervenção do comando de operações de divisas. Essa família, de fato, não chegou, então, a ser agredida por essas três pessoas? Sim, no boletim de ocorrência registrado pela própria família, ele relata a agressividade desse bando que invadiu o apartamento, causando ferimentos contundentes na região da cabeça da mulher, agredindo, inclusive, a criança, e efetuando disparos de arma de fogo. Olá, Ares. Obrigado, Divino. Parabéns aí à polícia. Você viu naquelas imagens ali que são câmeras de segurança que mostram o momento em que esse grupo de criminosos aí, criminosos aí, esse grupo entrou, estava ali rondando, e eles conseguiram entrar no Jardim do Cerrado, é um bloco 7. São vários blocos ali, né, esse é o bloco 7, onde os criminosos entraram, né, aí no condomínio, foram até o apartamento, são predinhos de dois andares ali, e para praticar esse crime, né, infelizmente acabaram morrendo em confronto com policiais. Obrigado, Divino.